Hum, vai de hora. Não, não, não. Amém! Eu não estou entendendo! Eu estou lendo! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem um prazer. Como é que você está? Eu estou fazendo um prazer. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você faz? É o que você faz? Então, eu vou te dar uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entrapera isso ali. Esperamos aqui. Vamos lá. Olha isso aí e chegou. Trata, vi, vamos lá. Vamos láarme aí. Vamos látera. Vamos lá. Olha láperformas aqui. Centros são estilosos. Vão open. Mexe lá fora fora aí. O que é isso? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí A gente vai ver o que está aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí